Querida, quantos anos você tem? Tenho 16, e você querido? Eu tenho 62. Você é muito nova pra mim, meu amor. Querida, quero uma foto tua nua mostrando a tua bucetinha. Olá gamers, hoje o vídeo em questão vai ser um pouco diferente. De novo eu vou fingir ser uma menina menor de idade, mas não vai ser no Discord. Dessa vez eu vou pro Facebook, porque diferente dos caras do Discord que ficam insistindo pra ligar webcam, mandar foto, fazer GF, os caras do Facebook ficam insistindo em sair junto, querem pagar passagem pra te ir pra casa deles, é um outro nível de bizarrice. Mas tem alguns problemas, porque a galera do Facebook geralmente é velho, né, e eles não sabem muito bem como mandar áudio, como não ser insuportável a cada 30 segundos. E eu queria dizer também que eu usei uma foto minha no FaceApp, eu me transformei em mulher, mas ficou meio tosco, o resultado foi esse, eu ainda fiquei de bigodinho. Então eu tive que fazer o seguinte, eu peguei a minha foto como mulher e mesclei com foto de outras modelos. Acreditem se quiserem, tem um pouco do meu rosto nessa mulher aí. Ninguém vai sofrer nada com a imagem nesse vídeo, porque é um ser humano inexistente no planeta Terra. Tá, agora eu já tava nesse monte de grupo aqui, que é onde eu acho que eu ia encontrar velho, e era hora de interagir com eles. Cada um vê conforme o seu pecado. Eu só vejo beijo. Eu vejo uma criança que atropelei na Síria em 2016 andando de Kombi. Nunca ria de uma criança que acredita em Papai Noel. Tem muito adulto por aí que ainda acredita em Lula. Teve esse cara, o Juliano, que me chamou mandando só música. Adicionar um status de relacionamento com o Juliano. Pronto, agora eu namoro o Juliano. Mas pera. Você aí que tá procurando amizades novas, mas tem preguiça de sair de casa, eu tenho a solução pros seus problemas. E é o tal do Project Z. Gente, sério, aqui tem grupo de tudo que vocês podem pensar. Minecraft, Free Fire, Anime, K-Pop. Deve ter até grupo de fã de, sei lá, Pato Indiano. Pra se inscrever é bem fácil. É só baixar e dá pra se inscrever direto com a conta do Google ou com o número de celular. Na hora de criar a conta, vocês podem colocar o código NEONBR, que já ia me ajudar muito. E desse jeito, o aplicativo também vai te recomendar a outros inscritos do canal. Tem várias causas abertas no aplicativo, onde vocês podem entrar pra trocar ideia ou só ouvir os outros falando mesmo. Que não sei o que, quando você namorar com a... quando você casar com a mulher de verdade. Amigo, fica quieto aí. Porra. Tem um monte de grupo de encenação, vulgo, roleplay. Esse aqui, por exemplo, tem uma galera gigantesca fazendo roleplay de Naruto. Sério, é gente pra caramba. Também tem uma função muito pica, que é pra dar match com pessoas que têm os gostos parecidos com os meus. Por exemplo, eu acabei de dar match com esse maluco. A gente tem 92% de compatibilidade e tem 3 minutos pra decidir se eu vou querer continuar batendo papo com ele ou não. Por um acaso... Seu pai é padeiro? Não. Meu pau na sua ma... Aqui eu também posso criar um blog ou grupo pro canal. E eu vou usar lá pra trocar ideia com vocês. Dá pra customizar tudo. A foto, a capa, a background. Mas o lance que eu mais gosto desse aplicativo é a opção de jogar uma garrafa. Onde você pode mandar uma mensagem qualquer e algum usuário aleatório vai ler o que tá escrito. E se ele gostar do que ele deu, ele pode entrar em contato contigo. Ó, por exemplo, esse cara gostou da mensagem que eu mandei na garrafa. E eu nem comentei, mas em qualquer chat tem uma opção de abrir qualquer vídeo do YouTube pra vocês assistirem junto. Dá até pra assistir filme. Então dá pra fazer um monte de gente assistir vídeo como se fosse uma live. Todo mundo vendo ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de delay. ProjectZ. Baixem agora mesmo e vem trocar uma ideia comigo por lá. Ah, e não esquece de usar o código NEONBR. Valeu. Ah, não demorou muito. E o Vantuir me chamou e a conversa foi mais ou menos assim. Boa noite, meu amor. Você é uma delícia. Jair Bolsonaro. Hã? Olá. Não entendi. Digitei errado. Queria te conhecer melhor pessoalmente, amor. Quantos anos você tem? 30. E você? 16. Sério? Não parece, ah. Bom, aí o Vantuir parou de responder por uns minutos, o que me fez pensar. Tá bom, ele viu que eu tenho 16 anos e ele desistiu. Mas aí ele me mandou. Você me deixa louco, amor. Me mostre uma foto sua. Hum, tá bom. Ele mandou a foto dele. Adoro um calvinho. Ah, é? Bom saber. Manda a sua agora. Aí eu peguei a foto dele, fui no FaceApp, transformei ele em mulher e mandei pra ele, dizendo que era eu. Eu. E ele respondeu. Que linda. Acho que me apaixonei. Vamos se encontrar, amor. Nesse final de semana. Eu só tenho 16 anos, pode ficar ruim pra você. Mas ninguém precisa saber. Ou você vai me delatar. Você mora com quem? Minha mãe. Vantuir, só tenho um problema. Espero que você não se importe. Qual? Eu sou muda. É mesmo? Sim. E bipolar. Então sua mãe não vai deixar você sair sozinha para se encontrar com ninguém. Não é assim, Vantuir. Eu só sou muda, não incapaz. Mas gostaria que você aprendesse a linguagem de sinais. Vulgo Libras. Realmente, não entendo essa linguagem. É bastante complicado. Pois é. A ignorância, às vezes, custa relações com os outros. Mas, Vantuir, faz um favor pra mim? Depende. Me manda um vídeo falando que me ama em Libras. Eu te ensino. É assim, olha. Aí eu mandei pra ele essa foto aqui, esperando que ele fizesse um vídeo dizendo que me ama em Libras. Que eu queria muito que ele me mandasse um vídeo. Mas... Ele só parou de responder. Agora teve o Hildo, que me chamou também. Ele só perguntou como é que eu tava. Deu boa tarde. Linda, maravilhosa. Igual 90% dos velhos fazem. E aí a gente continuou essa conversa aqui. Quantos anos você tem? Estou velho já, 55. Você está morando? Eu acho que ele quis dizer namorando, né? Eu tenho 16. Jovem ainda. Vou esperar você ficar de maior. Brincadeira. Aí eu parei de responder por um tempinho e ele falou. Você é uma maravilha de pessoa. Obrigado, lindo. Joinha. Aí eu comecei a entrar numas brisas. Ildo, te achei muito bonito. Obrigado, você também é muito bonita. Me ajuda a esconder um corpo. Que isso, menina? Não fui eu, Ildo, eu juro. Ele só apareceu morto aqui. Chama a polícia, ué. Ildo, você tá namorando? Que história é essa? Me interessei por você. Quero saber do corpo. Aí eu falei. Toma. E mandei supostamente uma foto minha de biquíni. Mas tá tudo bem. Porque era com o rosto do FaceApp. Não era ninguém existente. E ele falou. Este é bom. Maravilhosa. E foda-se o corpo. Ou seja, se você é mulher e você matou alguém e tá pedindo ajuda. É só mandar uma foto de biquíni que nada acontece. Vai ficar tudo tranquilo. Vamos namorar, Ildo. Sou velho pra você. Velho é o corpo que tá aqui, Ildo. Pelo amor de Deus. Se a polícia me achar, minha vida acabou. Para com... Para com isso. Ildo, você já matou alguém. Quero viver um amor assassino. O Ildo parou de responder depois dessa, infelizmente. E agora, o Ivanilson me chamou. Dizendo, oi. Oi, Ivanilson. Oi, Alice linda. Manda uma foto pra mim, gatinha linda. E o Facebook do Ivanilson era um pouco estranho. Tinha algumas fotos dele. Mas fora isso, não tinha quase nada. Exceto por uma página. Que o nome era. Boa noite, Isadora. Mande a sua foto. Aparentemente, o Ivanilson tentou pedir a foto pra alguma menina chamada Isadora. E acabou criando uma página. Eu não sei como isso aconteceu. Mas ele conseguiu. E os comentários da página eram. Boa noite, Isadora. Mande os seus vídeos. E as postagens da página eram. Boa tarde, minha linda. Mande as suas fotos. Então, eu acho que isso foi o Ivanilson que fez. E eu achei maravilhoso. Aí, pra continuar o papo com ele, eu falei. Tem quantos anos? Eu tenho 42. Eu tenho 16. Vixe, é novinha. Mas é linda demais. Obrigada. Eu moro só. Eu trabalho em banda de forró. Eita, vida boa. Aí, eu parei de responder ele por um tempo. Eu fui fazer umas coisas e ele mandou mais mensagem. Adoro você, é linda. E aí, eu falei. Ivanilson, espera. Agora fez sentido. Eu acho que você teve uma filha, Ivanilson. Gostei de você. Ah, tá. Aí, eu fui nas fotos do Ivanilson. Peguei uma foto dele e falei o seguinte. Ivanilson, a única foto que minha mãe me mostrou do meu pai é essa aqui. E mandei a foto dele. Essa eu tô muito feio. Ivanilson, eu acho que você é meu pai. E diante de tanta emoção, o Ivanilson respondeu. Você tem zap? Sério? Pois vou tomar conta de você. Ivanilson, você não está me levando a sério. Eu posso ligar pra você pra mim te ver. E aí, depois a conversa ficou meio sem graça. Porque o Ivanilson só ficava repetindo os mesmos elogios. Mas ele não fez nada muito além disso. Então, tava tranquilo. E eu deixei pro final o que eu tenho pra mim. Que é o mais bizarro de todos esses caras. O único que era bizarro num nível problemático. E vocês vão ver aí. É o tal de Luiz que me chamou. Falando o seguinte. Oi, minha flor. Obrigado por aceitar minha solicitação. Você é muito gosto. Você é meu ideal de mulher maravilhosa. Podemos nos ver? Obrigada. Boa noite, minha amiga do coração. E eu acho que isso já era tarde, se eu não me engano. Nem lembro direito. E eu falei. Boa noite, cadelão. Mora sozinha, meu amor? Moro com minha mãe, kkkk. Por quê? Tem quantos anos, minha querida? 16. E você? Já foi pra cama com um homem com o dobro da sua idade? Aí eu falei. Não. Pois é, tenho 60. Que é 4 vezes a minha idade? E eu respondi. Credo, ai. Não gosta de homem mais velho, não? Trato como se fossem humanos normais. Palhaça. Você trabalhar, amor? Sim, sou aviãozinho do PCC. Mas não ganho muito. Se tivesse 18, ia te convidar pra morar comigo, amore. Luiz, acho melhor a gente parar de conversar. O último cara que falou comigo assim, o PCC arrancou uma perna. Ele ficou conhecido como 4. Porque o 4 é um aço em uma perna. E diante do perigo, ele respondeu. Você tem namorado, amor? Não. E aí ele falou onde ele morava e pediu pra mim ir morar com ele. Será sua mãe deixa? Não tenho dinheiro, Luiz. Eu pago tudo, amor. Larga tudo aí. Mando te buscar. O que é bem bizarro. Eu falei que tinha 16 anos e... Sei lá, em menos de 10 minutos de conversa o cara queria... Me fazer ir morar com ele. Mas... Ok. Eu pago tudo. Só perguntar com sua mãe se ela deixar você vir morar comigo aqui. Você vai ter do bom e do melhor. Isso é doideira, Luiz. Aí ele me mandou uma foto dele, que era igual a foto do perfil dele. E eu respondi. Bacana, Luiz. Você viu minha foto e... Gostou? Sim. Não quero ficar um tempo aqui então, amor. Luiz, você não tá entendendo. Eu sou aviãozinho. Eu transporto... Droga, Luiz. Droga. Eles vão nos matar, Luiz. Matar. Assassinato. E mais uma vez, contra tudo e todos, o Luiz respondeu. Churrasco no meu jardim. E mandou uma foto do churrasco no jardim dele. Manda foto sua, amor. Quero ver mais dessa sétima maravilha. O que eu ganho mandando foto, Luiz? Deixa eu ver a sua buceta. Só se você me mandar um áudio falando que me ama. Meu apelido é Neon. Agora não dá, amor. O que mais você quer pra mandar foto, minha linda? E aí eu disse. Mil reais. Oitocentos serve, amor? Aí eu me fiz de difícil e falei. Serve até. Mas vou te falar seriamente. Agora não gosto muito de mulher de pix. Só te mando isso se for mandar foto e prometer vir morar comigo aqui na serra. Depois prefiro uma mulher que seja minha. E estranho, ele realmente parecia que me mandava o dinheiro pra mim ir morar com ele e mandar foto. Mas enfim, eu respondi. Tá bom, querido. Fala com sua mãe. Vê se pode vir aqui e ficar um tempo. Eu sou bem de vida, amor. Eu sou legítimo, amor. E você vai ficar bem. Legítimo é o sequestro que eu vou tomar se eu continuar conversando com esse cara. Manda foto primeiro e te manda o dinheiro se puder vir aqui comigo. Luiz, eu posso ir morar com você. Mas não vou mandar foto de graça, se você é rico mesmo. Aí eu tava zoando só pra ver se ele ia mesmo mandar dinheiro ou qualquer coisa assim. E ele respondeu. Aposto em cavalos. Tá bom, amor. Me manda seu pix. Qual o seu nome? É esse mesmo? Aí eu não respondi porque eu acho que ele ia realmente me mandar o dinheiro. Só que eu não queria mandar nenhuma conta com o meu nome pra ele. E eu fiquei um tempo sem responder porque eu não sabia o que fazer. E ele disse. Ou me manda teu endereço que te manda um presente bem merecido, amor. Não precisa, Kaká. Tava brincando. Amore, eu te dou mil reais pra você vir morar comigo. Você vai ter uma vida de rainha, amor. E já falou com sua mãe? Você pode falar com minha mãe na chamada? Amore, mas não é melhor falarmos uma história? Posso falar sobre uma agência de modelos. Tá, esse cara era completamente bizarro. Ele queria que eu fosse morar com ele. Ele ia me mandar dinheiro. E queria que eu inventasse uma história pra minha mãe. É bizarro. É bem estranho. Diferente de tudo que a gente já tinha visto no Discord. E aí a gente foi. Calma, eu vou colocar a gravação do momento. Mas não foi nada muito incrível. Eu só tentei tirar uma onda com ele. Enfim, vocês vão ver aí. E aí, Luiz. Que porra é essa? Que é o Marcola do PCC. Vai ficar dando em cima dos meus aviãozinhos mesmo, filha da puta? Hein, Luiz? Se eu te ver dando em cima de mais algum aviãozinho aqui na internet, eu vou te matar, viu? Tá bom. Acho que eu tô brincando, Luiz? Eu já sei que tu mora aí nas... Se eu te ver dando em cima de mais alguém aqui, eu tô indo te pegar, irmão. Aham. Luiz, tu não tá levando a sério, né? Eu vou te matar, filha da puta. Eu vou te caçar. Eu vou te perseguir até o quinto dos infer... Entendo. E foi isso. O Luiz especificamente era bem bizarro, bem estranho. Então, eu denunciei ele. Inclusive, qualquer um de vocês pode denunciar, caso assim, num site chamado SaferNet. Mas é melhor denunciarem só se realmente parecer algo mais sério, porque já tem muita denúncia desse nível. E é melhor deixar eles investigarem só as coisas mais sérias que realmente precisam ser investigadas com urgência. Eu queria agradecer também ao Phil, que me mandou vários perfis de gente bizarra no Facebook, que tenta convencer as meninas a irem morar com eles, eu não sei. Mas isso realmente parece uma tendência por lá. É bem bizarro. Ele me mostrou vários prints. É por causa disso que eu fiz esse vídeo, mesmo tendo um teor de humor, é um assunto bem bizarro. E não se esqueçam de baixar o Project Z e se inscreverem com o meu código, NEONBR. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu e até o próximo.